Você já ouviu falar no termo histeria coletiva? Durante anos, em diferentes lugares do mundo, várias pessoas já sofreram surtos desse fenômeno. Isso acontece quando um grupo de pessoas passa a ter sintomas, perturbações ou reações semelhantes. Ele é definido por crenças falsas ou exageradas se espalhando rapidamente dentro de uma população. Existem vários casos, alguns assustadores, de pessoas que passaram por isso e as consequências foram inacreditáveis. Quer conhecer alguns? Esses são os sete casos bizarros de histeria coletiva. Número 1. Caso na escola da Malásia. Tudo começou quando um pequeno grupo de estudantes alegou ter visto uma silhueta escura nos corredores da escola. Depois disso, mais estudantes e até professores disseram ter visto a imagem estranha ou sentindo uma presença sobrenatural na escola. Uma professora chegou a falar que sentiu uma presença pesada se agarrando a ela. Outra afirmou que uma silhueta escura estava tentando entrar em seu corpo. Autoridades do setor educacional decidiram fechar a escola e chamar especialistas em tradição islâmica, acadêmicos e até feiticeiros para fazer sessões de orações e exorcismos. Eu não sei o que é mais assustador nessa história. Imaginar que foi uma histeria ou se realmente tudo aconteceu. Número 2. A doença misteriosa. Em novembro de 2007, uma misteriosa doença começou a afetar as alunas de um internato próximo à cidade do México. As garotas de 12 a 17 anos apresentaram sintomas estranhos. Dificuldades para andar, febre e náuseas. Quando as meninas voltaram à escola, depois de 10 dias de férias natalinas, a doença se espalhou. 600 das 3.600 meninas da escola apresentaram sintomas. Ninguém conseguia explicar o que estava deixando as adolescentes doentes. E as autoridades da saúde pública foram chamadas. Após uma série de exames e inspeções nas instalações da escola e entrevistas com algumas meninas afetadas, os médicos concluíram que o responsável era um distúrbio psicológico, também conhecido como histeria coletiva ou histeria em massa. Número 3. A epidemia do riso. Em 30 de janeiro de 1962, três meninas começaram a rir no internato de Carracha, um vilarejo na Tanzânia. As risadas logo tomaram 95 das 159 alunas da escola, que fechou as portas para evitar tumultos. O internato reabriu em 21 de maio e foi novamente fechado um mês depois. O ataque de riso tinha contaminado outras 57 garotas. Os surtos de gargalhadas duravam várias horas e, em algumas ocasiões, se repetiam diversas vezes. No mês seguinte, uma outra escola nas imediações também foi contagiada e teve de fechar porque 48 de suas 154 alunas riam sem parar. A praga, então, se espalhou como fogo pelo vilarejo. O ataque de riso só parou em junho de 1964, dois anos e meio depois de iniciado. No total, ele atingiu cerca de mil pessoas. 14 escolas tiveram de ser fechadas temporariamente. Número 4. O atentado terrorista, que nunca existiu. Em Melbourne, na Austrália, uma funcionária do aeroporto internacional da região desmaiou na escada rolante. Isso foi o motivo para que os outros funcionários pensassem ser um ataque terrorista. Agora, imediatamente, o sistema de ar-condicionado foi desligado para evitar que o suposto gás não se espalhasse pelo local. A perícia jamais descobriu qualquer sequela de substâncias tóxicas no local. Porém, mais de 50 pessoas foram levadas ao hospital apresentando sintomas semelhantes aos da funcionária que havia desmaiado. E que, na verdade, apenas teve um mal-estar repentino. Número 5. A dança da morte. Essa é de Pirá. Em 1518, um caso de histeria, de dança incontrolável, surgiu em Estrasburgo, na França. Faux Trofea. Uma moradora da região começou a dançar na rua, aparentemente sem motivo e sem qualquer música tocando. Relatos contam que seus passos fervorosos duraram entre 4 a 6 dias, sem interrupção. Em uma semana, 34 pessoas já haviam se juntado à dança e, em menos de um mês, havia mais de 400 pessoas dançando freneticamente nas ruas. A maioria dessas pessoas acabaram morrendo de exaustão ou por causas como ataques cardíacos e derrames. Número 6. Histeria de novela. Morangos com açúcar era uma telenovela juvenil muito popular em comunidades portuguesas, especialmente entre as crianças e adolescentes. Em maio de 2006, um surto de um vírus retratado na novela foi relatado nas escolas portuguesas. 300 ou mais alunos em 14 escolas relataram sintomas semelhantes àqueles experimentados pelos personagens. Os sintomas incluíam erupções, dificuldade em respirar e tonturas, forçando algumas escolas a fechar. O Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou que a doença era, na verdade, um caso de histeria coletiva. Número 7. As freiras que miavam. É muito comum acontecerem casos de histeria em instituições como escolas, prisões e conventos. Em um livro escrito em 1844 sobre epidemias da Idade Média, o autor conta um episódio no qual uma freira começou a miaar como uma gata. Aos poucos, outras freiras começaram a exibir o mesmo comportamento bizarro, atingindo todas as moradoras do convento na França. O exército foi acionado e as freiras, pobres coitadas, foram espancadas até pararem de fazer os barulhos. E o que você achou dessas histórias bizarras? Até o próximo vídeo. Te espero!